Sejam bem-vindos de volta a Batcaverna, aqui é o Gabriel, e como vocês já devem ter percebido pelo título do vídeo, hoje vamos falar 10 curiosidades que você provavelmente não sabia sobre o Batman. Então, vamos lá? Número 1 Antes de receber o nome de Gotham City pelos criadores, Bill Finger queria que a cidade tivesse o nome fictício, para que todos os leitores pudessem se identificar com o local. Depois de tentar diversos nomes, ele decidiu abrir a lista telefônica de Nova York e se deparou com o nome Joalheria Gotham. Dali, ele percebeu, na hora, que a cidade deveria se chamar Gotham City. Número 2 Todo mundo conhece a Arlequina, a parceira eloquente do Coringa. Contudo, antes do Poudini criar a personagem, o Coringa teve um outro parceiro chamado Gag, na Era de Prata. Ele apareceu pela primeira vez em Batman 186, em 1966, quando foi demitido de um circo, e o Coringa acabou o contratando por gostar de suas piadas. Desde então, ele caiu no esquecimento e só foi reaparecer na HQ Sereias de Gotham, quando tentou matar a Arlequina por roubar o seu espaço. Número 3 Muitos falam que o Batman do Tim Burton foi o primeiro filme do morcego. Contudo, isso não é verdade. Nos anos 60, tivemos um filme do seriado, estrelado por Adam West, lançado nos cinemas, devido ao grande sucesso do programa. Só que ainda há uma outra pérola lançada na década. Um filme dirigido por Andy Warhol, um famoso artista novaiorquino, que fez o curta Batman Drácula. Só que esse filme não teve a licença da DC Comics, e foi exibido apenas para um pequeno público. Infelizmente, a pelica de Warhol foi perdida no tempo. Número 4 Frank Sinatra queria ter interpretado o Coringa no seriado dos anos 60. Contudo, quando essa informação chegou aos produtores do seriado, o papel já havia sido entregue para César Romero, o que deixou Sinatra um pouco aborrecido na época. Número 5 Jack Nicholson só aceitou o papel de Coringa no filme do Batman de Tim Burton, porque a Warner Bros. ofereceu o personagem para a Robin Williams. Ambos na época tinham uma espécie de rivalidade. O premiado ator voltou atrás, e acabou assinando um contrato de 10 milhões de dólares com a Warner Bros. Só que, por causa das cláusulas de participação, Nicholson acabou arrecadando mais de 100 milhões de dólares. Número 6 Considerado um dos maiores quadrinhos de todos os tempos, Batman, o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, foi severamente criticada na época do lançamento, especialmente pelo jornal New York Times. A análise do jornalista Mordecai Hitcher, na época, comparou o HQ com uma história na qual o Coringa adquiriu os direitos de uso do alfabeto inteiro, alegando que o plano clássico do palhaço era infinitamente superior à obra séria de Frank Miller. Bem, parece que o jogo virou ou não, Mordecai. Número 7 No universo dos quadrinhos, Bruce Wayne tem um perfil fake numa rede social, na qual posta teoria sobre o Batman ser Bruce Wayne. Isso aconteceu na HQ Corporação Batman, e foi um plano do bilionário para criar rumores falsos sobre a identidade secreta do morcego. Número 8 Batman Arkham Asylum originou uma das franquias mais bem-sucedidas de um super-herói nos videogames. A desenvolvedora do game, a Rocksteady, trabalhou em diversos detalhes para torná-lo o mais perfeito possível. Uma das provas dessa paixão foi o trabalho envolvendo a programação da capa do Batman, que levou nada menos que dois anos para ser totalmente programada livre de bugs. Isso que é dedicação, não? Número 9 Mark Hamill fez a voz do Coringa nas animações do Batman nos Estados Unidos por muitos anos. Ele levava esse trabalho muito a sério, tanto que eventualmente treinava as risadas do Coringa antes de chegar nas gravações. No dia que ele gravou pela primeira vez, enquanto se dirigia de carro para o local das gravações, ele soltava diversos tipos de gargalhadas para acertar o tom do personagem. Como o dia estava quente, ele deixou a janela do carro aberta. Logo, as pessoas que passavam do seu lado percebiam um homem rindo como louco dentro do carro. A dedicação recompensou o Hamill, que hoje é considerado a voz definitiva do Coringa nos Estados Unidos. Número 10 Todo mundo sabe da dor de Bruce Wayne ao perder os seus pais. Felizmente, ele conseguiu se reencontrar uma última vez com seu pai, o Dr. Thomas Wayne da Terra 2. Esse encontro aconteceu na saga Convergência de 2015. Apesar da importância do encontro, a HQ não revelou detalhes de como foi a conversa entre eles, limitando-se a mostrar apenas dois se olhando. E esse foi o nosso vídeo de curiosidades do Batman, que era uma segunda parte. Comente aqui embaixo. E se você quer saber mais sobre o personagem, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.